Você tem um minuto para Jesus? Se você ama Deus, não passa esse vídeo não. Estarei fazendo junto contigo uma oração para que a glória de Deus venha a ser grande na sua vida. Se prepara para Deus mudar a sua sorte e te abençoar por demais pela fé. Você crê? Será uma oração guiada. Estarei orando, profetizando e você vai repetir aonde você estiver. Já coloca o seu nome ou faz o seu pedido de oração lá nos comentários. Clica nesse coração e começa a me seguir, se ainda não me segue, para receber mais orações. Diga assim, meu Deus, meu Pai, faz uma obra linda, grandiosa na minha história. Muda esse cenário de frustração, decepção, dor, apatia. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi perdido. Blinda minha mente, ilumina os meus pensamentos para eu inovar, prosperar, vencer, romper. Que a minha vida venha a ser uma história de crescimento, honra, respeito, superação, vitórias grandiosas para a glória e honra do teu nome, Senhor. Consola o meu coração, tira toda a tristeza, dor, sofrimento, traumas, feridas do passado. Cicatriza, Senhor, e traz a glória do Senhor. Encha-me do Espírito Santo, me dê dons, talentos. Renova-me nessa hora, meu Senhor. Unja as minhas mãos, que eu venha tomar posse de tudo aquilo que me pertence como filho e filha do Senhor. Faz, Senhor, cumprir sonhos, promessas. Abre portas, abra janelas dos céus. Envia aos teus anjos, que eles venham começar a destravar os caminhos, Senhor. Tu tens a chave que abre portas, e as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Me dê autoconfiança, fé, domínio próprio, e vai lançando por terra o orgulho, a vaidade, a presunção, toda soberba, toda maldição, mal-olhado, inveja, e todos os males caem por terra. O Senhor te repreenda, Satanás. Sai da minha vida todo mal, porque eu dou lugar à presença do Senhor. Encha-me das virtudes do Espírito Santo. Faz nova todas as coisas. Eu te aceito, meu Senhor. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Toma a dianteira dela, Senhor Jesus. Muda a minha sorte. Guarda a minha vida, minha família, minha casa. Prospera as minhas mãos, que eu venha conquistar e vencer. E por onde eu for e passar, que haja luz. A Tua mão esteja a me cercar. Em o nome de Jesus, em Teus braços de amor, eu confio a minha vida, o meu futuro, e declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te dou graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai compartilhar essa oração com no mínimo três pessoas. Já confirma com o seu amém e que Deus te abençoe.